Muito bem, é. Sem rigidez. Não flexione tanto as pernas. Volta. Não tem problema. Ah, muito bem. Vamos. A Vitória saiu e não voltou. Deve estar passando mal. Levanta o queixo! Não olha pro chão, tá? Antes eu criticava ela pela maneira de tratar a Fernanda. Mas eu percebi que essa menina é uma pessoa insuportável. Aqui é entre nós. Sabe o que eu estranhei? O quê? Que ontem, durante a festa, o Max passou a noite conversando com o amigo Fabiano. Ah, é mesmo? É, é. Ele não deu a mínima pra nenhuma das moças bonitas que se aproximaram. Será que... está sentindo falta da Helena? Ai, não. Deus me livre. Essa moça não serve pro Max, nem pensar nisso. Lembra que eles namoraram, não é? E com a aprovação da Vitória. Apesar de que o Max nunca sumiu. Helena. Diz que eu não tô. Escritório do doutor Sandoval? Sim, eu vou verificar se ele está. Ai, Fabiano, deixa eu atendo. Não, não. É, Helena ligando de Paris. Não, 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 não. É, me desculpa, mas a secretária acabou de informar que ele saiu pra recolher os pedidos. Sim, sim, claro, eu dou o recado, tá? Até logo. É, eu quase pisei na bola. Ai, o que será que a Helena quer comigo? Como o quê? O posto que ela fez. Ela quer dar explicações pra você voltar com ela. Eu não quero nem ouvir. Além do mais, eu não tô interessado. Bom, quando ela voltar pro país, vai ter duas grandes surpresas. Primeiro, não é mais a grande modelo estrela desta empresa. E segundo, também não é mais a dona do seu coração. O Max suspeitou que ela estava traindo ele e a mandou voar. Sim, é. Mandou ela voar pra tão longe que foi pra Paris. Pra fazer um curso de modelo. Princesa, vamos! Se concentra! Vamos, meu bela! Vamos desde o começo. Isso. Calma. Vai se sair bem. Se concentra. Isso. Muito bem. Isso. Olha, muito bem. Agora, vira. Já não posso seguir resistindo essa estranha sensação Que me hiela a pele como o invierno fora da estação Tu mirada em la minha ignorando-se em uma lejania Tudo perde sentido e é melhor o vazio que o olvido Eu prefiro deixarte partir que ser tu prisionero E não vou deixar por aí de mim. Não vou deixar por aí dizendo que você é a dona do meus sentimentos Não, não vou deixar por aí de mim. Não vou deixar por aí de mim. Que me has roubado o coração E não me queda nada mais Não, não vou deixar por aí de mim Que me has roubado o coração Não, não vou deixar por aí de mim